Tá se preocupando à toa Diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro, você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu quem tô tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro É tudo passageiro, você precisa confiar E descansar Descansa 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 Quem te prometeu garante Descansa Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Descansa Sou eu quem tô tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Eu sou Deus antes da medicina Antes de tudo eu já existia Eu sou dono das noites de choro Descansa Descansa Quem te prometeu garante Descansa, esse mal não é pra morte Descansa, sou eu quem tô tocando agora Já tenho a tua vitória, só precisas descansar Descansa